Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade Meus pais trabalhavam muito em sova, seringa, cipó Aí me deixavam com meus avós, né, pra ficar em casa Aí como a escola ficava longe, me botava pra morar com professores dentro Só que eu sentia muita saudade, é claro, né Eu ficava lá, só ia me deixar um pouco assim de rancho Algumas coisas assim, que é pra comer, beber Claro que eles não esqueciam Aí foi, passei um ano, eu tinha 6 anos de idade Aí no outro ano, aí não fiquei mais lá, fiquei com minha avó mesmo Aí tinha assim um rapazinho que estudava lá Eu ia na poupa dele, remapou, pô na canoa dele, eu na canoa Tinha lá na escola com ele Estudava, voltava pra casa Mas os velhinhos eram, trabalhavam muito em roça Eu ajudava, eles eram pequenos, mas ajudava Eles trabalhavam Quando diziam, olha A Laura da minha avó, a Laura e o Antônio, meu avô Vai dar verão hoje Já sabiam de tudo, tudo Parece que já estudavam Eles não sabiam ler, nem escrever Mas já sabiam de tudo Eles tinham totalmente uma prática assim Na vivência deles, sabiam de tudo Diziam, olha, vai dar verão e vamos fazer roça Não era roça pequenininha não Era de 200, 100 metros de quadrado Isso era a nossa produção pra bem Pra onde trabalhávamos Eles trabalhavam, ajudavam Pra poder sustentar a família Enquanto meus pais, trabalhando só Fazia 10 alqueiros de farinha Mandava pra lá Quando os patrões chegavam Era dessa forma que viveu com meus avós E quando voltei lá Eu gostava que o meu avô comia aquela quampira Aquela quampira, né Com peixe Era maravilhoso De manhã Beijo, farinha de tapioca Não, era pra botar bastante Ele tinha, mas eu não fazia isso Mas eu via meus avós fazia Ele pegava Colocava o beijô, né Dentro da Tirava um pouco no prato Pegava o beijô, colocava Bebia aquele caldo Era tão arte, né Que era quampira Sabe como é que é com pimenta Depois de tudo isso Já tinha uma cuia de mingau Vocês já fariam Era máximo Era de coisa De goma Era máximo que ele bebia Aí ele bebia tudo Pronto Iam pra roça Aguentava até meio dia Voltava da roça Era uma comida Era Quando chegava o almoço Já tava pronto Era deixar tudo já pronto Ela acordava cedo E eu tinha saudade, né Eu gostava de comer Então por isso E fora outras comidas deliciosas Que Era aracô Era peixe Era caldeirada Tudo isso Eu já tenho saudade Uma saudade disso Em Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL